olá pessoal estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal do igloo eu sou igor arenque e hoje vou hoje vou apresentar pra vocês a minha coleção da animação da disney hercules vamos apresentar aqui o vhs trilha sonora e lógico o blu-ray vamos lá então começando pelo vhs como sempre dando aquele 12 no item aproximando aqui pra vocês verem todos os detalhes no caso da fita vhs que bonito esse desenho a gente que bonito olha a bombadinha rostinho do hércules rafá estéreo muito legal muito bacana olha aí a parte de trás também 92 minutos em uma hora e meia de muita nostalgia muita alegria e diversão muito bacana infelizmente olha aí que que pois em tá rasgado que acontece né as crianças eu vou te falar olha a fita verde rapaz fita verde aqui do hércules vamos aproximar legendado não sei porque essa fita que eu tenho é legendada porque as animações eu gosto muito de vê-las dubladas as dublagens da disney são sensacionais eu gosto muito é isso aí essa é a fitinha produzido na zona franca de manaus é vamos guardar a fita porque agora o próximo item também é muito bacana vamos mostrar então agora o cd da trilha sonora desta animação espetacular olha aí muito bonita essa capa não essa imagem aí muito legal do hércules braços cruzado aí ponente cara de sabichão bombadinha ainda do cd e aqui a parte de trás com o nome das músicas essa essa trilha sonora aqui é inglês eu ainda não consegui a trilha em português mas eu fiz questão de garantir a a versão em inglês que também é legal olha o cd aí que bonito né é tem um raio ultrapassando aqui cruzando o disco não sei se está dando pra ver e vamos mostrar o encarte aqui pra vocês lógico o que que tem nesse encarte do hércules a versão em português ela é vermelha né e a inglês que essa que ela é azul então nós temos aí as letras das músicas da trilha sonora do filme animação e essa música aqui é muito legal se não me engano é a trilha principal do filme go the distance muito legal que é interpretada pelo michael bolton é muito boa essa música aqui tem uma reprise dela tal zero to hero filha sonora você tá ouvindo aí né muito legal quem não conhece essa animação vai lá e assista porque é fenomenal o que que é isso aqui é não quero nada não já porque não aí alguém a 5 dólares de desconto muito bem tá bom deixa pra lá porque já foi e esse aqui é o cd então fechou vamos agora para o blu-ray blu-ray do hércules que obviamente tá esgotado aí tá esgotado fora de catálogo quem tem tem quem não tem não tem ou paga 300 reais no mercado livre eu tenho hahaha tudo bem a lombadinha aqui do hércules parte de trás com bônus especiais aí ó criando hércules videoclipe no importa la distancia com rick martin e cante junto zero to hero é verdade o rick martin também canta essa música muito bom hein que legal essa animação deu vontade de assisti-la aqui ó o disco hércules da disney muito bem esse é de 2014 agora fica em dúvida bom o blu-ray é de 2014 mas a animação não tenho certeza vamos abrir aqui vamos tirar do encarte aqui edição especial eu tô procurando aqui pra ver se tem o ano especificações técnicas do filme widescreen áudio dts hd do digital 5.1 duração 93 minutos não achei o ano mais ok eu fico devendo aí viu essa aqui é a imagem não é grande coisa vamos guardar vamos guardar porque o vídeo de hoje está acabando comenta aí o que você achou dessa dessa coleção aqui se você tem se você não tem se você quer adquirir eu acho que vale a pena se você não tem corre vai atrás tá bom muito obrigado por terem assistido até aqui coloque aí nos comentários o que vocês acharam dessa coleção e eu vejo vocês no próximo vídeo ok um forte abraço e tchau um bless my soul Kirk was on a road cursing out the week and every Greek opinion poll what a bro Kirk could stop a show point em at a monster and you talked at SRO he was a no one a zero, zero now he's a honcho he's a hero he was a kid with his ass not high zero, zero, the hero No time black, they run a hero Just like that When he smiled, the girls went wild With blues in their eyes And they snapped his face on every base On every ball A strong adherence, speed and royalty Our hurt had cast a burn Now new Boeche and Ramos He could tell you what the pre-shut are Say amen, I hate it all again Sweet and undefeated And it all, ten for ten Bumps light up, just to watch the flex And it's perfect practice Peck to peck, pretty peck Perky he comes, he sees he covers Honey, the crowd's worth going